Bem Aventurada Senhora Sois Maria em tantos louvores Como mãe de Deus e dos homens Atendei aos nossos clamores Com a voz que desce o meu canto Peço a voz que chugueis meu pranto Porque sois aprecio a calanto Protegei-nos com vosso manto Ave Maria Do amparo nas dores e angústias Da glória na luz do bom parto Do bom e perfeito socorro Da guia e da boa viagem Da paz, do pilar, da vitória Do rosário, do livramento Dos prazeres, das maravilhas Do santíssimo sacramento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Música Do amparo nas dores e angústias Da glória na luz do bom parto Do bom e perpétuo socorro Da guia e da boa viagem Da paz, do pilar, da vitória Do rosário, do livramento Dos prazeres, das maravilhas Do santíssimo sacramento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e pra sempre Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 E aí